Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca Brasil. Já estive aqui no povoado Cangandu, já gravei um vídeo, esse aqui é o segundo que eu vou gravar daqui, mais ou menos do centro que eu estou no povoado Cangandu, até o bairro de Cananfístula. Eu sou Pedro Vieira, estou candidato a vereador e peço o seu voto, 2213, estou com Fabiana. E vou apresentar para vocês a Fabiana. Oi moça, tudo bem? Oi. Essa é a Simone, minha linda esposa, tu vai para onde amor? Eu só vou hoje para casa com o meu vereador. Quem é teu vereador? Pedro Vieira. É eu. Que bem, espetáculo. Pede voto para o teu marido. Pessoal, vota aí no meu marido, Pedro Vieira, com o número 2213. Esse dia estamos com o Fabiana, 22. É isso aí, essa daqui já é minha linda esposa Simone. Aí já gravei um vídeo por aqui, aí vou gravar outro daqui por diante. Aí peço se você estiver gostando, deixa aquele comentário, que a gente fica bastante feliz. Deixa aquele joinha. Que Deus abençoe os proprietários dessa casa que mora aqui, ó. É casa bonita. Original ainda, do tempo antigo, mas é linda. O local quem faz somos nós. Então, valorize o que você tem, que não é fácil para você conseguir alguma coisa hoje em dia. Aliás, nunca foi, né? E está cada vez pior. Então, valorize quem está ao seu lado. Que vai dar tudo certo. Em outra oportunidade, meus amados, eu volto por aqui. Mas, desde já, muito obrigado pela boa recepção de vocês. Pense num povoado tranquilo aqui, que é o povoado de Cangandu. Bom dia. O rapaz vem de moto, numa velocidade, sem capacete. Eu acho o seguinte, não é porque é zona rural que vocês devem andar sem capacete em alta velocidade. Capacete, muitas das vezes, salva até vidas, viu? Dependendo da densidade. É só a conta de motor, né? É. E tem alguns amigos que acham que são melhor do que outros, andando nas motos ou em carro, mesmo em alta velocidade. Não sabe eles que estão mais próximos da morte. Infelizmente. Então, ande devagar, que por trás de você ou ao seu lado sempre tem alguma pessoa que te ama. Então, volte pra casa. Convida. Seja prudente no trânsito. Ó, nós já gravamos um vídeo indo aqui direto, não foi amor? Que lembra? Aí nós começou da igreja e nós deu uma voltinha. Aí retornamos. Aí vamos começar daqui até a esquerda. Vamos para o bairro de Cana Fístula. Aqui tem Comercial Borges. Um grande abraço para Borges e a família. Aqui à direita. A pessoa vai para Pelebi. Ela faz uma bicicleta ali e parece uma moto. Ó. Tem aqui em São José. Tem uma lojinha de conveniência. Tem Lava Jato. Aqui as ruas são calçada. Lê aqui, amor. É leão pré-moldados. Ô, mestre, beleza? Eu sou alfabetizado pela Mobral e pelo Eja. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os professores lá da Cláudia Sibispo. Lá na Coabitvelha, que já estudei lá. Um outro abraço especial para todos os professores da Escola José Tavares. Lá na Vila do Padre. Também já estudei lá. E outro abraço especial para todos os professores da Escola Pedro Reis. Eu já fiz magistério lá. Mas não consegui me dar bem na matéria de matemática, nem de física e nem de química. Ô, matériazinha que nunca foi dos meus sonhos. Aí por isso que eu fui reprovado. Mas nas demais matéria eu tirei mais ou menos. Que Deus abençoe todos os educadores dessa comunidade e de todo o Brasil. Que mundo em Deus. Olha, casa bonita. Essas casinhas assim antigas também eu acho bonita. Opa, beleza. Então, gente, aqui já começa o asfalto do povoado Cangandu até Canafístula. E essa pista foi recentemente feita e só botaram 3 centímetros de brita com cimento. O resto foi barro, por isso que já está assim. Olha, eita. Meu Deus. Olha, está vendo que é isso que eu quero ser, gente. Com o fiscal. A empresa que fez um péssimo serviço desse. Foi pago pelo meu e pelo seu imposto para botar material de boa qualidade. E eles colocaram material ruim. Por isso que está fofando ali daquele jeito. Até só notificar e dizer vá fazer o reparo. Tem que multar. Porque isso aí vai deixar o povo num constrangimento de novo. Porque vai ter o seu acesso de saída e chegada obstruído. Quando eles vieram fazer o reparo. Se sabiam que eles... Ou seja, eles são profissionais. E já deveriam saber que o serviço iria focar. Porque eles fizeram o bom. Não é isso, amor? Por isso cabe um bom vereador fiscalizar. Um bom vereador, gente. Ele tem que ser comprometido com o povo. Não com o prefeito, a prefeita ou com a prefeitura. Ele tem que ser comprometido com o povo. De um modo geral. Aí assim o povo vive melhor. Mas deixando isso de lado. Quero dizer a todos vocês. Que esse povoado aqui é bem centralizado. O povoado fica no meio das duas rodovias. Com uma distância de uns 5 quilômetros de uma para a outra. Ele fica no meio. A minha esquerda temos a rodovia AL 110. E a minha direita é a rodovia AL 220. Daqui para Araraturaca é menos de 10 km. E menos de 8 km dali do bairro de Cana Fístula. Antigamente eu passei aqui com a minha mãe da esposa que está comigo. Fala Simone. Fala Simone. Fala Simone. É, fala Simone. Estou falando. E já tem um vídeo que eu filmei por aqui. Que não era asfaltado. Era só estrada de barro. E agora está bonito. Tem que ver também os condutores que andam devagar. Respeitem a sinalização. Que eu não vejo muita. Mas respeite as curvas. Respeite esses buracos que de vez em quando acontece na pista. Ou tem na pista. Ó, essa van vem de lá. Do centro. Via Cangandu. O local aqui é bom para a água. Aí gente, gostaria de saber de qual local maravilhoso desse mundo de Deus vocês estão vendo essas imagens. Deixa aí abaixo. De repente você é até meu vizinho de bairro. Vizinho de cidade. Eu gostaria muito de estar fazendo esses vídeos todo dia. Mas nem sempre eu posso. Porque eu tenho diversidade de coisas. Eu tenho um vídeo de feira livre. Tenho vídeo de bairros. Tenho vídeo de vendas. Ó, aqui. Toda a família da Nilda. Que mora aqui no bairro. No sítio Bom Jardim. Ali na frente. Se a câmera pudesse dar um zoom. Já dava para ver a cidade de Arapiraca. Isso aqui a noite é tão lindo. Tem uma paisagem tão bela. Você vê as luzes de Arapiraca. Tudo acesa. Quem conhece. Deixa aí abaixo nos comentários. Ai que saudade dessa terra. Agrestina. Saudade dessa menina. Na boca do sertão. Meu coração. Cada vez está mais saudoso. Desse povo amistoso. Dessa linda região. Quebra-mola. Você tem que respeitar. Depois do quebra-mola. Já tem uma cratera aqui na pista. Está precisando de reparo. E é como eu falei. Só tem 3 centímetros de... Bom dia senhora. Fala Bob. O Bob estava lá perto dela. Tem uns 3 centímetros só de concreto. Com esse mundo um pensamento profundo De um dia poder voltar Agora tanto me aguentando De saudade da minha linda cidade Vou voltar pro meu lugar Eu vou voltar Eu vou voltar Pra Arapiraca Eu vou voltar Pro meu amor Eu vou voltar Pra Arapiraca Eu vou voltar Que seja como for Vou voltar Aqui gente É onde tem o parque de vaquejada Divina Luz Tu já viu Pra alguma vaquejada aqui? Mas quando vocês ouvirem alguma coisa Falando Que dera show No parque Divina Luz É aqui Nessas imediações Praticamente aqui Já é o bairro de Cana Fístula E aqui é bonita Ai que saudade Dessa terra Agrestina Saudade Dessa menina Na boca do sertão Meu coração Cada vez Tá mais saltoso Desse povo amistoso Dessa linda região Eu vou voltar Pra Arapiraca Eu vou voltar Pro meu amor Eu vou voltar Pra Arapiraca Eu vou voltar Que seja como for Por muito tempo Eu vaguei por esse mundo Com pensamento profundo De um dia poder voltar Agora não Tô me aguentando De saudade Da minha linda cidade Vou voltar Pro meu lugar Eu vou voltar Pra Arapiraca Eu vou voltar Eu vou voltar Pro meu amor Com o povo Com o povo Bote no Pedro Vieira Esse amigo Que vos fala Quero ter Quero propor projetos Para que vá A favor da comunidade Para que seus filhos Sejam pessoas Do bem Para honrar o nome De vocês Que são os pais deles Quero que seus netos Tenham orgulho Da sua cidade Através do prefeito Ou da prefeita Quero propor Projeto E cobrar também Para que traga Indústrias Empresas Para gerar emprego Para esses jovens Que estão vindo Agora da escola Que até o exato momento Eles só sabem De uma coisa Que tem que estudar Pra um dia Fazer faculdade E ter nível superior É só isso Infelizmente Não temos educação Financeira Na sala de aula Não temos Legislação De trânsito Não temos Primeiro socorro Tudo essas coisas Tem que ter gente Tem que ter O básico Na escola Tem que ensinar Os nossos meninos Terem mente aberta Para muitas das vezes Não ser doutrinados Por pessoas Mal intencionadas Lembre-se Que o dever De educar Os nossos filhos É dos pais Mas a escola Também Ela é fundamental Para que os alunos Aprendam coisas boas E possam se tornar Cidadãos de bem No futuro Se nós tivermos Uma boa base E nossos filhos Sempre serão Pessoas prósperas E aqui já é o centro Do bairro De Canafi E na frente Estão os dois amigos Conversando Um era dizendo Passe lá em casa Depois Aí o cara do caminho Diz Passe depois Fazer o que? Não Para nós tomar um cafezinho Só isso Não Os amigos É assim que se trata Aqui está prestando um reparosinho Nessa pista Desde lá Do Do início Início Do É É porque agora Já é Quase meio dia Já é hora Da galera Estar indo para casa Saindo das escolas Aqui já tem uma praça De Canafístula Vou pegar aqui A esquerda Tem o meu amigo Adalto Que mora aqui Nessas imediações Um abraço Para Adalto E toda a família É a igreja católica Ali na frente Já é A rodovia A L110 Aqui já tem uma escola Lê aí Amor Para mim o nome Dessa escola É Um abraço Para Domingo Lopes E a família Aqui mora A minha amiga Larigoveia Também Seu esposo Que Deus abençoe Grandemente Eles são da igreja ISJC E o esposo dela Trabalha na churrascaria Coqueiraz Aqui Em Canafístula Aí meus amados Com essas excelentes imagens Vamos finalizar por aqui Mas esperamos vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Né amor? É isso aí Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa seu comentário E lembrando que Dia 6 de outubro 2 de 23 Para melhor salivar Fazer melhor Desparar Muito bem Foi a voz da minha Linda e esposa Simone Aí meus amados Vou finalizar por aqui E espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu Valeu Obrigado.